E tá vencendo. E qual que é o segredo que você acha, assim, por que você acha que você está dando certo? Ainda falta muito pra você chegar onde você quer, tenho certeza que tem muito mais que você quer pra em diante. Mas por que você acha que você consegue conseguir e tá conseguindo fazer as coisas dar certo e outras pessoas não conseguem? Primeiramente, trabalho. Gosto de trabalhar. E na primeira dificuldade, eu não desisto, entende? Então, aqui eu já perdi três carros, tipo, então eu vou comprar o quarto. Não tem essa de... Tem gente que perde um carro e já, nossa, já vira um... Desespero. Desespero. Então, tipo assim, é lógico que quando eu cheguei aqui eu tinha, né, eu era meio mão fechada e tal, só que... Você veio com dinheiro? Você veio com pouco dinheiro? Vim com dois e duzentos. Dois? É, dois mil dólares, trezentos. Dois mil dólares, trezentos. Então, esse aí não é nada, gente. É zero de dinheiro. Então, aquela época antes da pandemia, né, tava... As coisas tavam mais baratas e tal, agora tá caro, né? Só que eu vejo que as pessoas tá vindo de qualquer jeito aqui. É loucura. Tem gente que vem com criança... Tem gente que vem com pouco dinheiro e sem vontade de trabalhar. Sem vontade de trabalhar. Então, tipo assim, eu acho que tem oportunidade pra todo mundo, né? Só... Só querer. Só querer ir atrás que consegue. Você já trouxe gente do Brasil que falou, ah, eu vou trabalhar e chegou aqui e você contratou? Não. Eu... O meu colega, o Fabrício, ele veio pra cá, ele tá aqui na Flórida. Eu vim visitar ele depois de seis anos que eu... Praticamente, vai fazer seis anos que eu vim aqui na Flórida. E ele, eu enchi muito o saco dele pra ele vir pra cá, né? Porque eu vim aqui era um... Uma oportunidade. É, oportunidade. Ele é esforçado e ele tá se dando bem aqui. Mas ele não veio trabalhar comigo. Ele, ele... Agora ele tá com a empresa dele e tal. E tá pegando uns trabalhos, mas... Não veio ninguém ainda de... Que veio pra trabalhar com você especificamente? Não, não. Nem pra ficar do meu lado aqui, próximo de mim, não. Ainda não. Eu tô tentando trazer meu filho. Uhum. Que ele vai vir em breve. E... Meu irmão também vai vir também. Quero mandar um abraço pro meu irmão, Samuel. Legal. 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 Legal.